Fãs do ator e cantor João Guilherme da novela Cúmplices de um Resgate do SBT Alterosa foram ao delírio no show que ele fez nesse domingo em Belo Horizonte. E teve uma aparição surpresa da namorada, também estrela de TV, Larissa Manoela. O público adorou. Celulares apostos, vamos dar uma afinada nos gritos. Contagem regressiva. Agora sim, o show vai começar. E as fãs se jogaram na música, nos gritos, nas lágrimas. Cada uma caprichou no visual e trouxe tudo o que pôde para dizer o quanto João Guilherme é especial. João Guilherme, eu gosto muito de você, você é muito legal. Ele é lindo, maravilhoso, a melhor pessoa do mundo. Ele é lindo, ele faz muito sucesso, ele é uma estrela. O Joaquim de Cúmplices de um Resgate agitou a meninada, que não perde um capítulo da novela exibida aqui no SBT Alterosa. E a sintonia entre fãs e ídolo deixou a apresentação ainda mais animada. E teve surpresa, o show é dele. Mas olha outra estrela da novela do SBT no palco. Larissa Manoela veio acompanhar o namorado. E João Guilherme já adiantou, com tanto carinho assim, quer voltar o quanto antes a Minas Gerais. Eu já conheço aqui já faz um tempinho, tirando que eu sou apaixonado por Minas Gerais, né, tudo, as paisagens. E aqui a gente tem um público muito forte, né, tanto a novela quanto eu também. É uma pessoa muito calorosa, muito amorosa, isso é maravilhoso.